Oi gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo legal? Tá calor, né? Acho que o verão tá chegando. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Senhor, abençoa-nos, ó Pai, guarda-nos, livra-nos de todo o mal, Senhor, e abençoa-nos nesse momento com a tua palavra, ó Pai. É o que te pedimos, te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje nós vamos falar de 1ª e 2ª Pedro, mas antes de mais nada, o que vocês conhecem de Pedro? O que vocês sabem de Pedro? Vou fazer um resuminho aqui pequenininho pra vocês, tá bom? Pedro era filho de João e Pedro era irmão de André. E Pedro e André, eles eram empresários da pesca, né? Eles tinham uma frota de barcos e eles ganhavam a vida com a venda dos peixes, né? Desses barcos que eles possuíam, né? E a certa altura, Pedro foi chamado por Jesus pra ser um pescador de homens. E logo depois, Pedro foi escolhido por Jesus pra ser um dos apóstolos, né? E nós hoje vamos aprender um pouquinho sobre as duas cartas de Pedro, né? Essas duas cartas de Pedro, elas são conhecidas como cartas católicas. A palavra católica, vocês sabem o que significa? Sabia que a palavra católica significa universal? Pois é. E essas cartas de Pedro, elas são consideradas cartas universais. Elas são diferentes, por exemplo, das cartas de Paulo. Lembra quando a gente estudou as cartas de Paulo? Paulo escreveu pra igrejas específicas, vocês lembram? Ele escreveu pra igreja de Roma, de Corinto, de Éfeso, de Filipe, de Colossos, de Tessalônica. E Paulo também escreveu pra pessoas específicas, né? Paulo escreveu pra Timóteo, Tito, Filemón, vocês estão lembrados? Já as cartas de Pedro, elas são endereçadas a várias pessoas, a diferentes pessoas. Por isso, elas são consideradas cartas universais. Bom, a primeira carta de Pedro, ela é destinada a todos os crentes que estavam sendo perseguidos naquela época. Havia muitos crentes sofrendo perseguição. E Pedro entendia muito bem do que era ser perseguido, né? Porque Pedro teve a experiência de ser agredido, de ser preso, de ser ameaçado. Tudo isso por estar pregando a palavra de Deus. Mas Pedro nos mostra, em 1 Pedro e 2 Pedro, o quão perseverante ele foi. O quão insistente ele foi na pregação da palavra do nosso Senhor, né? E o principal, ele mostrava essa perseverança sem uma amargura, né? Ele demonstrava essa perseverança com muita leveza. Ele não se deixava, ele não se deixava bater, né? Quer dizer, o sofrimento, ele estava ali. O sofrimento havia, lógico que havia muito sofrimento. Não é fácil você ser perseguido, ameaçado, preso, passar por tantas dificuldades, né? Mas Pedro tinha muita esperança. Pedro vivia obediente aos ensinamentos de Jesus. Ele alimentava a sua fé. E ele procurava, através destas cartas que ele escrevia, incentivar os outros cristãos a continuarem firmes na fé. Eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia agora e abrir em 1 Pedro 3, versículo 8, 9 e 10. Eu vou fazer a leitura aqui. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, ou seja, afaste-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Por quê? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Lindo isso, né? Ou seja, Deus nos abençoa. A gente se afasta do mal. Deus nos ama. Seus ouvidos estão abertos às nossas súplicas. Olha quanta coisa boa. Olha quanta bênção na nossa vida. A gente recebe quando a gente segue os caminhos do Senhor. E quando a gente faz o que é bom, o que é certo. Lendo essa passagem aqui, a gente percebe que, como cristãos, nós devemos fazer a diferença. E nós devemos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. E uma forma de você mostrar que você é de Jesus verdadeiramente é sendo gentil com as pessoas à sua volta. É sendo amoroso, é sendo misericordioso, né? Portanto, adote no seu vocabulário palavras dóceis, palavras de amor que evidenciem que você é cristão. Sabe? Diga obrigado, diga por favor, eu te perdoo, eu te empresto. Expresse esse amor de Jesus na sua vida. É isso que Jesus quer que a gente faça, né? Também, refreie a língua do mal. Eu acho isso muito importante, a gente refrear a nossa língua do mal. Quantas vezes a gente fala coisas rudes, coisas más, quantas vezes a gente agride o outro, né? E é importante que a gente transforme isso na nossa vida, mas que a gente evidencie que a gente é cristão, que a gente mostre que a gente é amoroso com o nosso amigo, é carinhoso, é misericordioso, né? E que a gente faça essas coisas e que a gente fale palavras boas, mesmo que a gente não escute de volta essas mesmas palavras, né? Mas que a gente faça a nossa parte. E mesmo que o colega não haja da mesma forma com a gente, que mesmo às vezes a gente sendo amoroso, delicado, legal, mesmo sim, se às vezes o colega não responder da mesma forma, mas que a gente faça a nossa parte, né? E que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. Que a gente seja cheio de amor e que a gente manifeste esse amor nos nossos gestos. Tá bom, pessoal? Vamos fazer uma oração e pedir que a gente consiga agir dessa forma? Que a gente consiga agir sempre com amor, com misericórdia e com empatia? Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados, transforma-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, a sermos amorosos, a falarmos palavras boas, a não xingarmos, a não tratarmos mal, o nosso amigo, o nosso irmão, transforma o nosso coração para que sejamos nova criatura, Pai. E que a gente possa ser amor e que a gente consiga seguir os teus caminhos e o que o Senhor tem para nós, ó Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.